Fala pessoal, eu sou o Luciano Teixeira e se prepara aí porque temos mais spoilers sensacionais e insanos que ficaram despercebidos desses primeiros 40 minutos que assistiram de Deadpool e Wolverine, mas esses spoilers revelam muita coisa. Inclusive temos um personagem misterioso, mas depois a gente vai falar sobre isso porque primeiro o Diego Moreira, que é inscrito aqui do canal e comentou no vídeo, ele estava lá no evento e trouxe mais alguns detalhes insanos de Deadpool e Wolverine desses primeiros 40 minutos. Primeiro sobre as participações especiais de outras variantes do Wolverine, que eu trouxe um texto anterior que eu falei que estava faltando alguns Wolverines e ele trouxe aqui que sim, o Wolverine crucificado está lá, ele aparece. O Wolverine do velho Logan também aparece essa versão do velho Logan e também ao invés do Wolverine feral, que estava naquele texto do site anterior, do canal anterior que eu trouxe, temos o Wolverine da Era de Apocalipse, sim, e não o Wolverine selvagem, o Wolverine feral como eles chamam, e sim o Wolverine da Era do Apocalipse. E eu estou muito ansioso para ver essa versão. imagina só se é igual o Wolverine da Era do Apocalipse? Isso seria sensacional, né? Sem a mão e tal, com aquele visual, com aquele uniforme azul. Isso seria louco. Vamos esperar para ver se surgem imagens, porque quando surgir imagens eu vou trazer aqui em primeira mão. Então fica ligado. Mas ele falou mais também, um pouco sobre o Paradox, sim. Porque ele disse que achou meio confuso a questão do Paradox, e pelo que parece ele está querendo tomar o controle da VT. Sim, porque ele está fazendo coisas contra os seus superiores, não está seguindo as ordens dos seus superiores. E que ele está querendo podar aquela linha do tempo dos X-Men, sem que os superiores da TVA saibam. Porque, na verdade, depois que o Loki assumiu, eles não podam mais linhas do tempo inteiras. Deixam andar, né? E aí, segundo a Taverna Marvel, que trouxe outras informações, o tempo útil dessas linhas do tempo, depois que esse personagem principal morre, que é o Logan, é de dois mil anos. O Paradox não quer ficar de babá dessa situação, dessa linha do tempo, que ele tinha sido designado para ficar. Então, ele cria um aparelho, e dá 72 horas para destruir essa linha do tempo, e não dois mil anos, que seria o tempo útil dessa linha do tempo se destruir depois da morte do Logan. Que aí todo mundo viveria tranquilamente, todo mundo que está vivo lá, e depois a linha do tempo ia se destruindo. O cara quer acelerar, e acabar em 72 horas. Olha só, que insano isso. E aí tem mais algumas informações aqui da Taverna Marvel, tá? Que após isso, um teaser inédito foi exibido no evento, se a gente já sabe, né? O teaser é composto por alguns complementos de cenas que já vimos, como o Wade trabalhando com o Peter, novas cenas da Cassandra Nova, novas interações de Wade e Logan no carro, isso tudo até saiu, agora recentemente, nesse teaser, né? Que a gente viu ontem. Porém, duas cenas se destacam. É a de Wade conversando com um ser encapuzado no vazio, tá? Um ser misterioso encapuzado, que não foi revelado quem é ainda, e pode ser uma grande aparição, uma grande participação especial, quando esse ser tirar o capuz. Quem será que é? Comenta aqui embaixo, quem deve ser esse ser encapuzado? E a quantidade absurda de variantes do Deadpool, que a gente já viu naquele teaser também, né? Que confirma que aquele vazamento estava certo, daquele monte de Deadpool aparecendo um do lado do outro. Vemos mais do Dogpool e do Deadpool Samurai. E também tem uma cena que um portal se abre, e aparece um exército de Deadpools. Olha, dentre eles temos a lei de Deadpool, Deadpool Zumbi e muito mais. O que estava naquela foto. Exatamente. Tá? Então, basicamente, é isso. Vai ter mais coisa, vai ter mais vazamentos. Eu vou trazer absolutamente tudo aqui. Então, se inscreve no canal, ativa o sininho, deixa aquele like, para não perder absolutamente nada. Não perder nenhum detalhe, nenhum vazamento, nenhum spoiler, de Deadpool e Wolverine. Se inscreve. Eu vou deixar aqui na tela, a playlist completa, e mais um vídeo falando tudo sobre Deadpool e Wolverine. Até mais!